Olá, bem-vindo e bem-vindo ao canal Marketing Jurídico na Prática. Eu me chamo Mayara Trombini e eu sou especialista em Marketing Jurídico. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e dê like nesse vídeo. O tema de hoje é sobre crowdsourcing. Agora vai rodar a vinheta e eu vou começar o tema de hoje. Então, o crowdsourcing é um processo colaborativo, onde ele reúne pessoas, milhares de pessoas ou grupos de pessoas para agregarem os seus conhecimentos e desenvolverem soluções para determinados assuntos. Ele é muito utilizado por empresas, principalmente grandes marcas, quando elas realizam respectivas pesquisas. Inclusive, hoje em dia, essas pesquisas são feitas mais pelas redes sociais, utilizam muito o formato online para desenvolverem soluções ou lançarem novos produtos no mercado. Coca-Cola utiliza essa prática quando quer lançar um novo slogan, um novo rótulo. Então, ela faz algumas campanhas direcionadas à participação do público-alvo, do consumidor. Então, o crowdsourcing envolve a colaboração das pessoas. Eu vou citar aqui nesse vídeo um parágrafo de uma matéria muito interessante que consta no site da Endeavor Brasil, que inclusive eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, a respeito da criação da palavra crowdsourcing. A palavra foi citada pela primeira vez em 2006, quando os editores da revista Ired, Jeff Howe e Mark Hobson fundiram as palavras crowned, multidão, e outsourcing, terceirização, para se referirem a um novo conceito de interação social, baseado na construção coletiva de soluções com benefícios a todos. E hoje em dia é de suma importância implementar o quesito colaboração, tanto na empresa quanto no escritório. Eu mesma utilizo muito na minha empresa a colaboração dos meus parceiros para a produção de conteúdo, para a parceria de projetos, palestras, ou até mesmo algumas propostas específicas voltadas a prospects. Eu incluo alguns parceiros, então aí ter essa disponibilidade de colocar no mercado a participação de outras pessoas, tá? Então, seria realmente uma contribuição colaborativa. O conceito basicamente de crowned sourcing, tá? E eu citei algumas questões, alguns tópicos relacionados à advocacia, que podem ser implementados no seu escritório jurídico, estratégias de crowned sourcing, como a produção de conteúdo em parceria com colegas, tanto de textos ou vídeos, a troca de ideias a respeito dos negócios. É muito importante que você não viva numa bolha, que você tenha a inteligência de saber compartilhar com as pessoas como vai o seu negócio, o que deve ser mudado, quais as mudanças que devem ser feitas relacionadas aos clientes, até mesmo fazer as pesquisas junto aos clientes para saber como está o andamento do seu negócio, o atendimento do seu negócio. É muito importante que o advogado tenha essa mente aberta para essas estratégias voltadas realmente à colaboração, à entrega de outras pessoas. O compartilhamento de peças também, não tomar apenas para si as suas peças, de repente você é um advogado que atua com direito digital e tem um colega parceiro que também atua com direito digital, de repente troquem as peças, leia as peças do seu colega, veja como você pode contribuir para o sucesso dessa peça. Então, essa coletividade traz um ganho muito efetivo, tanto para o seu escritório, quanto para o seu colega. Então, firmar essas parcerias, com certeza, hoje em dia, é essencial. A troca, o compartilhamento, cada vez mais vai ser necessário com todas as mudanças que vêm acontecendo, todas as mudanças tecnológicas, todas as questões evolutivas que vamos ter de agora até os próximos anos. Então, é da extrema importância que você tenha esse pensamento mais aberto, não guarde para você o seu conhecimento. Por isso que eu me refiro, se tem que trocar uma peça com o colega, para que o colega veja, identifique algumas melhorias, faça isso, sabe? Então, esteja aberto para receber feedback dos seus colegas e parceiros. Outro ponto de crowdsourcing que pode ser utilizado na advocacia é a construção de novos negócios. Então, hoje vêm surgindo várias startups, vários negócios diferenciados, voltados ao jurídico e à tecnologia. Então, de repente, aliar isso e criar um novo produto, um novo serviço ou até mesmo um novo negócio junto a um parceiro estratégico no seu escritório. Outro ponto bem interessante que, inclusive, eu já falei aqui nesse canal e vou deixar o vídeo aqui para você, o card vai ficar aqui em cima, sobre a indicação de colegas de determinadas áreas. Se você não atende uma área específica, o seu colega pode atender, você pode firmar uma parceria com o seu colega e você já vai gerando uma rede colaborativa no seu escritório. O crowdsourcing, na realidade, ele traz também a questão da captação de informações, né? De muitas informações, utilizando também a internet. Então, se você deseja captar informações do seu público-alvo, de repente, você pode identificar alguma estratégia e utilizar nas suas redes sociais. Por exemplo, eu busco saber o que o meu público-alvo deseja que eu publique no meu Instagram, tá? Uma ação direcionada ao Instagram. Então, você pode, inclusive, utilizar os stories do Instagram para realizar uma pesquisa específica. Eu faço pesquisas no meu Instagram stories com frequência. Se você está lá no meu Instagram, você vai ver que, frequentemente, eu pergunto várias questões nos meus stories porque, realmente, eu quero identificar as dores do meu público-alvo, das pessoas que me seguem, para desenvolver produtos, conteúdo e estratégias diferenciadas a essas pessoas. E você, na advocacia, você pode fazer a mesma coisa, né? Desde que você não incite a venda em uma pesquisa, mas pergunte, faça enquetes relacionadas aos assuntos que você está buscando melhorar no seu escritório jurídico ou na produção de conteúdo do seu escritório. Se comunique com o seu público-alvo. Faça com que as pessoas que lhe acompanham interajam com você e você tenha resultados favoráveis. Identifique novas ações para o seu escritório, utilizando também essa prática de crowdsourcing. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no meu canal, dar like nesse vídeo e me acompanhe também nas redes sociais e conheça os meus cursos online. Curso Redes Sociais para Advogados e Escritórios Jurídicos e curso online Produção de Conteúdo na Advocacia. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima! Tchau, tchau!